E amanhã tem Palmeiras na Libertadores, em meio a uma polêmica envolvendo o atacante Dudu e a torcida, o Verdão encara o Boca Juniors na Bombonera. Veja como foi a chegada da equipe em Buenos Aires. A relação da torcida do Palmeiras com os jogadores do clube não está muito boa. Nesta madrugada, a equipe desembarcou na Argentina, onde enfrenta amanhã o Boca Juniors pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Ao chegar no hotel em Buenos Aires, a delegação foi surpreendida por cerca de 20 torcedores, que direcionaram uma forte cobrança ao capitão do time Dudu. No domingo, o camisa 7 foi o responsável pelo gol da vitória diante do Inter, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, mas não comemorou quando balançou a rede. A atitude desses torcedores vai na contramão da recepção que o grupo teve no aeroporto de Guarulhos, antes de embarcar para a Argentina. Um dos mais experientes no time palmeirense, Edu Dracena, pediu o apoio da torcida. As pessoas que cobram a gente, porque sabem o quanto a gente pode render, o quanto a gente possa estar ajudando a equipe. Então, eu acho que os jogadores estão bem tranquilos, não que eu falo sem responsabilidade, mas eu falo que a gente sabe da nossa responsabilidade, sabe do que a gente representa hoje milhões de torcedores no mundo todo, porque sem eles a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, desde já, eu peço para que eles possam estar do nosso lado, como já estiveram em muitos momentos difíceis que a gente já passou. O Palmeiras levou para a Argentina praticamente força máxima. Apenas o venezuelano Guerra ficou em São Paulo tratando de uma lesão. O clube lidera o grupo 8 da competição com 7 pontos. O Palmeiras tem condições, Chico, de chegar lá em La Bombonera e ganhar o jogo. Sem qualquer tipo de exagero. Pode acontecer. Acho provável até. Tem time para isso. Mas tem que parar com esse mimimi também, sabe? É muito mimimi. Já vira a página, para de... Ah, porque torcedor fica falando mal de mim, porque isso, porque aquilo. Sabe? Faz parte da complexidade das relações humanas. Eu já desisti de esperar qualquer tipo de reconhecimento. Claro que a gente espera. Daí ele vem muitas vezes. Mas de uma imensa maioria. E haja unanimidade. Já escrevia Nelson Rodrigues. Toda unanimidade é burra. Então, sabe? Não comemorar gol por causa das reclamações da torcida. Mas tem um monte de gente que estava lá aplaudindo. E que, por causa talvez de uma minoria, você acaba não se relacionando com uma maioria que gosta. Então, sabe? Muito mimimi, Chico. Já perdi a conta de conta. Às vezes eu falei mimimi nesse comentário. Mas é para ratificar mesmo que tem muito mimimi. Quando a gente trabalhava aqui com o Roberto Avalone, o Roberto Avalone tinha a mania de... A gente se discutia muito, né? Ele não admitia que era palmeirense. Não admitia até hoje, mas é palmeirense. E eu, corintiano, sempre admiti. Então, a gente falava, quando tinha Palmeiras e Corinthians, que era a briga do Curtiço contra a Maloca, né? Porque o Corinthians é uma Maloca só, né? Então, você viu o que aconteceu com o Sanches no começo do ano, que quase lincharam o Sanches quando ele se elegeu presidente. E o Palmeiras, na mesma proporção, do outro lado, é o Curtiço. Você não... O que é o Curtiço? É quando um xinga o outro, sabe? As paredes são próximas, as janelinhas são próximas, as ruas são estreitas. Então, o vizinho briga, você escuta ele brigar. O vizinho está no banheiro, você escuta o cara, né? No banheiro. É uma coisa assim. O Palmeiras está mais ou menos isso. É uma... O Palmeiras é um Curtiço só. E o Corinthians é uma Malaca só. Então, não dá para separar o Corinthians disso e separar o Palmeiras desse espírito. É um espírito que vem há anos, que forma esses dirigentes de pai para filho e assim vai. E hoje, o Palmeiras está numa arrogância... Chegou ao auge. O auge. Ele acha que é um Curtiço chique. O Palmeiras acha que é um Curtiço chique. E não existe Curtiço chique. Curtiço é Curtiço. Esse que é o negócio. O Corinthians não se acha mais chique. É Maloca mesmo e assume. E por isso que dá certo, está dando certo. É um time de Maloqueiro e sofredor. Não tem um craque. Não tem um craque. Nem o goleiro é craque. Nem o goleiro. Não, mas o goleiro... É bom goleiro, mas não é craque. Então, é um time que tem limitações. Assume que tem limitações. Sabe? É um time que deve, assume que deve. O Palmeiras não. O Palmeiras acha que é tudo chique. Que é tudo muito bonito. Que é só ir lá, pagar e comprar. Para esses ricos que ganham a loteria e gastam dinheiro à toa. Então, quer dizer, não é assim. E se vai pegar o Boca, vai pegar o Boca, tome muito cuidado. Que lá na Bombonera, a chance do Palmeiras perder de 0 a 100 é 99,99. 9,9999, vírgula 9,9999. Quer dizer, o mínimo de chance do Palmeiras ganhar lá. Então, se depender desse jogo para acabar a crise, não vai acabar a crise do Palmeiras. Não vai acabar. A crise se acaba ao longo prazo. Essa que é a grande verdade. E vamos achar, e vamos parar, vamos respeitar as origens. Tem que se respeitar as origens. Vou repetir. O Corinthians é maloca, é maloca. Quase mataram o Sanches agora quando ele foi eleito. Quase mataram, quase lixaram o Chelsea. Se ele não se escondesse no baileiro, ele tinha sido morto. E se escondeu no baileiro das mulheres. Que é pior ainda. E esse é o Corinthians. É coisa de maloqueiro. Agora, Palmeiras... Maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Graças a Deus. Já dizia a minha avó. É verdade. Agora, coisa de palmeirense é curtiço. É fofoca, é briga, é discussão. É. Sabe? E dá-lhe porco, e dá-lhe porco. E dá-lhe porco. Então, assume que é assim. Sabe? Não fica dando uma de chique, né? Como diria a Wanderlei Nogueira, né? Não fica dando uma de chique. Lá não tem ninguém chique. A propósito, em torno de tudo isso, imagina o que vai ser. Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar agora em maio. Dia 12 de maio. Iê! Tem duas rodadas. É, daqui duas rodadas. Tem exatamente... Gente, o que não vai ser esse jogo? Parou. Exato. Jogo de Copa do Mundo. Imagina o que não vai ser esse Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Em Itaquera, agora. Em Itaquera. Daqui duas rodadas. Tem até a rodada final de semana, tem uma outra rodada. É jogo para derrubar treinador, hein? Não o Carilli. Quinta rodada. Mas pode derrubar... E, ó, e assim, parece que quando a situação é ruim, vai ficando cada vez pior. O Palmeiras está com uma... O Bruno Henrique, do Palmeiras, ele teve um problema lá com a Federação Italiana de Futebol... Um ano suspenso. Isso, por adulteração, documentos adulterados. Se a Federação Italiana comunicar à FIFA, isso se estende ao Palmeiras, porque a FIFA, né, manda no futebol mundial. Então, essa notícia está lá na capa, destaque no site gazetesportiva.com, se você quiser entender mais esse pepino que o Palmeiras pode ter pela frente, tá? E só uma coisinha. Pois é, Oshkão. Para quem quer saber o que pode acontecer aí no julgamento da Federação Política de Futebol, dá uma lida lá na coluna do Juca Kifuri, o nosso grande e querido Juca Kifuri, que hoje ele faz revelações de fotos exclusivas, que amanhã vão ser colocadas pela tal da empresa, aí que o Palmeiras contratou. Outras fotos ou aquelas fotos da Oshkão? É um cara a uma distância quilométrica, com o celular na mão, com alguma coisa parecida com o celular, pode ser uma caixa de bombom. Pode ser um chocolate, pode estar falando com a mãe. Pode estar falando, ou não está falando, não dá para ver nada. Aí você aumenta a figurinha, vai aumentando, vai aumentando, não dá para ver nada. Então, quer dizer, essa é a prova que o Palmeiras vai colocar contra o Corinthians para anular o jogo, que teve interferência. Olha, vou dizer uma coisa para você. Juca Kifuri, você matou a pau. E uma coisa eu posso garantir, o Corinthians é campeão paulista de 2018, sem dúvida nenhuma, que essa defesa é simplesmente ridícula. Se pagarem esses caras para apresentar isso, jogar dinheiro pela janela. Jogar dinheiro pela janela. Muito mais uma satisfação para a torcida, Chico, do que uma esperança de reverter o resultado. Só para mostrar que está brigando e que houve indignação. A torcida quer título. A torcida quer título. Mas isso é o pensamento do dirigente. Quer jogador, quer time jogando bem. Isso que a torcida quer, não quer saber se contratou empresa que vai resolver um caso que o Palmeiras foi roubado ou não foi roubado. Todo mundo viu que não foi pênalti. E depois teve a cobrança de pênalti, que o Palmeiras perdeu dois. Então, sabe, não tem isso, que o Palmeiras perdeu um. Amanhã o Palmeiras entra no TJD com esse material que o Chico falou, feito por essa empresa que o Flávio ontem mostrou aqui no programa. Também comentou sobre essa foto. É, porque o TJD já arquivou a anterior, né? É, ele vai entrar com essa denúncia, se arquivar, aí eles podem, o Palmeiras pode ir ao STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E o presidente Palmeiras disse que está decidido aí, até as últimas instâncias, conversar com o Papa, Deus e todo mundo. Então, enfim, a corte arbitral do esporte, hein? Última instância. Agora, só uma coisa, só uma coisinha, só que eu queria colocar. Se o Palmeiras quer moralizar o futebol, eu pergunto o seguinte, eu não sei, se vocês souberem, e alguém souber, por favor, nos informem. Já expulsaram, ou já caçaram o título de conselheiro vitalista do Marco Polo Del Nero? Que está sendo perseguido pela Interpol, pelo FBI e pela CIA. E que está foragido no país, né? E não vai, e não sai nem pra ir no Paraguai tomar um vinho. Então, quer dizer, é o fim da picada. Mas quem vai pro Paraguai tomar um vinho? Eu já fui. Já foi só pra tomar um vinho? É, claro, que bom. Você é chique, Chicão. Você e o Celso são... É, ué, dá licença. Estava lá perto, fui lá tomar um vinho, Paraguai. É demais, mano. Agora, eu não sei se era falsificado, mas tomei. Agora, quem quer moralizar o quê? Se tem um conselheiro vitalício que está procurado pela Polícia Internacional. Então, pera aí, meu. Que moralização é essa? Moralizar o quê? Moralize primeiro a sua casa. Não, é porque quem pensa em produção de vinho, né? Pensa, pô, Chile, na Argentina. No Paraguai, eu não sei se tem bons vinhos. É, você conhece. Não é da tradição. Agora, chilenos e argentinos, aí já é uma boa degustação. Mas lá no Paraguai vai ter, provavelmente, o chileno e o argentino e o paraguai. Pode ser, pode ser. O que vai parar? É, você conhece.